Olá pessoal, nesta terça-feira, dia 21 de junho, a partir das 20 horas, eu estarei recebendo no meu canal o Podsor, a Vanildo Gonçalves e o Ricardo Flores do Sindimar, e também o nosso amigo Juvenal Aguiar da PESP. Vamos discutir a questão do DAEM, da água, a questão da educação e do movimento sindical. Esperamos todos lá. Obrigado.